Eu tô sendo covarde com quem tá assistindo, porque eu já assisti a peça e eu consumo o seu trabalho. Conta um pouco da peça, se tivesse que resumir, como é que é essa peça? Vamos lá, eu peguei o arquétipo da Mulher Gorila, e aí por isso é brincadeira de King Kong, né? É, a Mulher Gorila aquela que aparecia nos parques de diversão, nos circos dos anos 80, por aí. Isso, e esse número tradicional, no momento tem aquela coisa mulher bem de biquininho, ali bem bonitona, aí tem o jogo de projeção e ela se transforma numa gorila, e aí assusta e o público inteiro vai embora. Ninguém nunca vê o que acontece depois, aí eu fiquei pensando, ah, e se eu fizer um espetáculo que acontece depois da transformação? Tanto que eu já entro de gorila e vou tirando a gorila e me transformando numa mulher, né? Eu faço essa coisa, essa inversão. E eu pensei, ah, o que seria o terror? Seria aterrorizar o patriarcado, então eu vou fazer isso. E aí eu começo, essa Mulher Gorila da Fran, que no circo tradicional, né? Eu já fui até cancelando a causa disso que eu falei isso, mas os arquétipos que dão pras mulheres são sempre relacionados, isso antigamente, tá gente? Hoje em dia tá super diferente. Lá atrás... O estereótipo, o estereótipo do circo. Era, tipo assim, as mulheres, se a gente for pensar assim, as mulheres sempre bonitas e fazendo funções que correm risco de vida. Andando lá no arame, né? É, o atirador de faca, a mulher era o alvo, a assistente do mágico que era serrada. Ah, deixa eu... Fala você então, porque aí eu não sou. Ah, mas é verdade. E a mulher barbada? Então, a mulher barbada é uma aberração. É uma aberração. A mulher gorila é uma aberração. E aí, se a gente for pensar socialmente, tem a mulher idealizada, que tá aí morrendo, feminicídio, etc. Se cometer qualquer erro, se trair, se o cara achar não sei o que, pronto, ele vai lá e mata. Isso é naturalizado. A mulher, ele achou ela bonita, ele estupra. Isso é naturalizado. E há o outro extremo, que é uma aberração, uma mulher peluda, uma mulher fora do padrão. Cadê a humana? Não existe. Cadê a palhaça? Não existe mulher humana. Não existe mulher palhaça. Entende? E como eu sou uma palhaça, eu falei, eu vou brincar com todos esses estereótipos. E aí, eu vou a peça inteira fazendo os homens da plateia se sentirem como a gente se sente. Eu encarno a personalidade de um homem no corpo de uma mulher e vou assediando. Eu vou fazendo tudo, 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 tudo. A violência psicológica, o assédio. É muito bom. Só que tudo isso brincando, né? Claro, é. Porque quem está assistindo a gente pode estar erradamente pensando que, nossa, essa mulher sobe no palco, ela vai destruir o mental do meu marido, do meu namorado, se ele for comigo no teatro. Não é nada disso, gente. Na peça, ela interage com... Mais profundamente com o homem da plateia, né? Esse cara da plateia. Quando eu fui assistir a sua peça, você, óbvio, deixa... Você vai fazendo piadas com o masculino. Eu achei todas muito, muito, muito engraçadas. Você, quando... Eu vou dar um spoiler aqui. Pode, não vai dar todos os spoilers. O spoiler aqui é que ela veste um cintaralho e uma pirocona ali no... E ela fala assim, gente, incrível o poder que isso dá pra mim. Uma voz. E é engraçado, porque a gente vive num mundo machista, no qual os homens realmente têm mais voz. E aí, em determinado momento da plateia, você pega um cara... A peça pega um cara da plateia e leva ele pro palco e começa a interagir com ele. Rafa, quando eu vi aquele cara lá, eu ria as gargalhadas, porque era muito engraçado, muito, muito, muito engraçado. Mas também eu ficava com aquele negócio de a mão suando. E se fosse eu, né? Só de imaginar, meu Deus do céu, esse cara tá com quem aqui? Como é que estão as pessoas que estão com ele? Eu ficava olhando, olhando, olhando. E aí, em algum momento da peça, eu fiquei na dúvida se ele era um ator ou não. Porque ele teve uma reação física. Eu falei assim, essa reação aí não é de um técnico de TI que parou ali no palco sem querer. É a reação de um ator. Essa pessoa que você chama, ela é aleatória da plateia? As pessoas que foram assistir sua peça podem ficar com medo ou podem ficar tranquilas? Então, tem dois momentos, né? Tem um momento em que eu realmente mexo com todos os homens da plateia e tem esse momento em que eu trago pras cenas mais tensas, né? As cenas mais tensas é maravilhoso. Eles são, não necessariamente são atores. São homens, às vezes, que não são atores também. Mas eu convido esses homens. Eu dou convite pra alguns homens que estão ali no teatro. Assim, eles não pagam pra assistir, digamos assim. Eu posso ser um dia? Você me chamou. Claro! Eu adoro. Vai ser maravilhoso, vamos fazer. Vamos. E aí, ele vai lá. Eu não ensaio com ele, mas ele... Ele sabe que vai acontecer alguma coisa. É, ele se predispõe... Maravilhoso. Pra que eu jogue com ele, que eu ultrapasse limites. Entendi. Então, as reações dele são sempre naturais. São naturais nesse sentido, mas de alguma forma é isso. Ele é um convidado ali, sabe? Ele não é um cara que pagou pra assistir. Porque eu sei que eu mexo com coisas muito a isso. Eu mexo com o abuso sexual, né? O que eu faço ali, que eu mimetizo com ele, é muito sério. Pra eu simplesmente, eu posso, né? Posso engatilhar um cara da plateia de uma forma... Porque eu não sei se esse cara já sofreu um abuso também, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, tem vários homens que sofreram abuso sexual também. Isso não é uma coisa que só as mulheres sofrem. Então, eu fiz essa escolha por responsabilidade mesmo. Claro, claro, claro. Você leva alguém da plateia que já... É, eu não quero isso. A pessoa pode ficar mal, né? É, fica mal. Engatilhar ali, enfim, e ter uma reação que não é... Porque a minha intenção, até o que eu falei disso, deu não... Por exemplo, quando a dramaturgia da peça foi muito pensada, eu falava assim... Ah, eu quero começar falando de assédio sexual. Eu quero depois, sabe? A ridicularização. Ah, eu quero... Eu ia... Meio que eu e Pedro, a gente ia botando pontos de partida. E, por exemplo, não me interessa humilhar um cara. Não é sobre isso. Não é sobre um cara... Tanto que sempre esses caras são caras brancos e padrão. Porque eu acho que é esse o arquétipo, sabe? Desse hétero, por exemplo. Vamos falar sério, porque imagina, um homem, ainda que branco, hétero, cis, qualquer coisa, que tá vendo a sua peça e é uma pessoa que tem um mínimo de segurança em si, entende um pouco o mundo que a gente vive e ninguém fica... não fica desconfortável. É, porque você entende o seu privilégio. Eu sempre gosto de me colocar no lugar, por exemplo, na questão racial. Quando eu vou, né, Macacos, que é uma peça maravilhosa. Se tiver, assistam. É maravilhoso, do Clay. É muito bom. Sim, sim, sim. Maravilhosa. E eu, tipo assim, quando você assiste aquilo, você se coloca aliada à causa. Você fala, nossa, onde eu posso não fazer essa merda toda? Foi quando eu fiquei nesse momento da sua peça em que você começa a quebrar e você vai fazendo essa declaração sobre o seu passado, sobre o que tinha acontecido, fazendo referência às violências que você sofreu. É ali que pega pra mim, sabe? Porque você tá rindo, rindo, rindo e você fala assim, nossa, é uma inversão, é exagero. Ela tá conseguindo dar esse recado com graça. E quando você chega nesse momento da peça em que você mostra, isso aconteceu comigo. E acontece diariamente. E acontece diariamente. Isso acontece aí que bate no lugar que você fala. Não é uma brincadeira. Não é, não é engraçado. É, porque o que eu queria fazer era essa coisa que eu falei da experiência, que eu queria que as pessoas vivessem a experiência. Porque isso a gente fala, fala, ah, gente, é mimimi. Então, ok, você vai ficar um dia, um dia não, uma hora e quinze na minha pele. Vamos ver se é mimimi. Sabe? É meio que essa a minha... Eu lembro de uma vez a gente tava numa reunião de roteiro do Porta dos Fundos. E a gente escreveu um roteiro sobre um cara assediando uma mulher na rua. A gente tava, óbvio que no Porta a gente faz o roteiro sacaneando o assediador e sacaneando o abusador e tal. E a gente tava fazendo um roteiro sobre um cara que tava chegando numa mulher no transporte público, uma coisa assim. E aí, em determinado momento do roteiro, não sei nem quem, acho que fui eu que escreviu esse roteiro. O cara tava com o pau pra fora. Ele tava com o pau pra fora no ônibus ou no trem, alguma coisa assim. E na sala de roteiro do Porta tinha... Tem homem, mulher, gay, nordestino, preto, tem tudo, todo mundo tá ali representado. Quando eu falei isso, acho que foi o Ian ou o Gregório, um dos dois, falou assim, Pô, mas não é demais ter esse pau pra fora aí, não, não é muito over. Isso não deve acontecer com frequência aí. Acho que foi a Bianca ou a Karina, não lembro quem tava na sala de reunião na hora, e falou assim, Gente, isso acontece todo dia. Todo dia. Aí a gente que não tá vivendo isso, não sabe, fala assim, oi? Ela fala, tipo, todo dia eu tô em algum lugar e vejo um cara com o pau pra fora, botando o pau pra fora pra mim. Como assim? Ela, é, pode ser desde construção civil até playboy de festa. Sei lá o que, gente, é... É isso. É foda. É foda, é muito sério. E é muito, como eu até tava falando isso ontem com uma amiga, o estigma, né, de que o mundo é tão patriarcal, que até, por exemplo, a gente que sofre a violência, a gente se envergonha de falar que sofreu a violência, né? Uma mulher que foi abusada... Uma doida, é. Isso acontece muito, né? Ela é rechaçada do lugar, né? Ela é marcada. Então, assim, também essa virada que agora todas as mulheres estão falando, envergonhando os abusadores. É isso. Quem tem que ter vergonha é o cara que bota o pau pra fora, não... Entende? Ir lá e sacanear isso, fazer uma esquete sacaneando ele ou constranger ele nesse momento. Porque não é a gente que tem que ficar... Caramba, gente, se sentir violentada, sabe? É. Uau.